Dentro do mar Dentro deste quarto Longe dessas coisas Quem sabe a sorte ou a morte virá Já não suporto mais Contar os dias, meu bem E eu quase nem falo mais nada Mas saiba outro dia eu fui parar Escondido de você Num prédio podre em cima de um bar Que mal sabia eu E pra quê? É quando a gente morre um pouco mais Pra sentir É quando a gente sente Que não quer mais ficar É quando tudo foge um pouco E como um louco Você só não quer mais Parar Dentro deste quarto Longe dessas coisas É quando a gente morre um pouco mais 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 É quando a gente morre um pouco mais